Esse é o Juan Capsu, e nós vamos falar da polêmica em torno da tirolesa do pão de açúcar. É isso mesmo que você ouviu, já está sendo criada uma tirolesa entre o pão de açúcar e o morro da Urca. Já foi tudo aprovado, eles já estão construindo, mas agora que o pessoal percebeu a obra, é lógico, já tem um monte de gente reclamando. Vamos entender o que significa uma tirolesa entre o pão de açúcar e o morro da Urca, e qual que é a objeção do pessoal. Essa notícia foi sugerida por DigDigDigie e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, eu nem sabia disso aqui, fiquei sabendo com essa notícia que foi sugerida, o pão de açúcar fica aqui do lado da minha casa, mas eu não sabia que estavam fazendo isso. Parece que eles estão projetando uma tirolesa mais ou menos no mesmo trajeto que tem o bondinho hoje entre o pão de açúcar e o morro da Urca. Para quem não sabe, o morro pão de açúcar é o mais alto e aquele outro mais baixo é o morro da Urca. Os dois juntos formam um conjunto que é bem conhecido, todo mundo já viu a imagem aí, é conhecido como pão de açúcar, mas na verdade são dois morros, o pão de açúcar é o mais alto, o morro da Urca é o menor. Hoje você já tem o bondinho do pão de açúcar que liga o morro da Urca até o morro do pão de açúcar e na verdade são dois trajetos, porque tem um outro bondinho que liga a estação ali na praça da Praia Vermelha, no nível do solo, ali você pega o primeiro bondinho até o morro da Urca e depois pega o segundo bondinho até o pão de açúcar. E aí o que eles querem fazer é uma tirolesa. Se você não sabe o que é uma tirolesa, eu vou mostrar para vocês. É isso daqui, é um cabo, na verdade vão ser quatro cabos de aço paralelos, fazendo esse trajeto do pão de açúcar para o morro da Urca. Evidentemente nesse caso aqui não tem como subir, você vai fazer o caminho só descendo e você pode atingir uma velocidade de até 100 km por hora, é realmente uma viagem que deve ser fantástica isso aqui, deve ser muito bacana realmente fazer isso daí. Existem várias tirolesas desse tipo por aí em várias cidades do mundo. Eu quando estive lá em Acapulco, tem uma tirolesa enorme lá também do alto de uma montanha atravessando uma região enorme, alguma coisa similar ao que eles querem fazer aqui no Rio de Janeiro. Exatamente onde vai ser a chegada da tirolesa aqui na estação da Urca, não dá para saber, mas como é esperado, parece que o projeto foi todo feito com um monte de cuidado, tanto que foi aprovado, já foi aprovado pela prefeitura o projeto, só que aí quando eles começaram a executar o projeto, aí meu amigo sempre tem o pessoal reclamando, não sei o que é lá, que não, porque tem que ver, porque o Instituto do Patrimônio Histórico e não pode mudar, e coisa e tal, que absurdo. Peraí, que história é essa? Porque a verdade é a seguinte, se você acha que um cabo de aço entre o Pão de Açúcar e o Morro da Urca vai fazer diferença, você devia olhar para lá, porque já tem um monte de cabo de aço ali, tem o bondinho que passa ali, e o próprio bondinho tem vários outros cabos auxiliares e coisa e tal, então assim, meio que, se tem alguma poluição visual do bondinho do Pão de Açúcar, ela já está lá, não vai acrescentar nada. Enfim, é lógico, é um passeio radical, não é para qualquer um, não é qualquer um que vai gostar de fazer esse tipo de coisa, mas para quem gosta, esse tipo de coisa é bastante seguro, você desce na tirolesa, chega a velocidade de 100 km por hora, então é bastante radical mesmo, mas certamente vai ter um nível de segurança adequado, está vendo, aqui é o Morro do Pão de Açúcar, esse aqui atrás, e aqui o Morro da Urca, mais baixo, ao lado dele. Bom, eles estão dizendo que também, além dessa tirolesa, eles vão fazer uma revitalização do cume lá do Pão de Açúcar, então hoje é uma área aqui, essa área é bem grande, na verdade tem bastante coisa aqui, pode não parecer assim a distância, mas é uma área bem grande que tem aqui, e eles pretendem fazer uma revitalização, colocar mais coisa e tal, bacana. E é o que eu falo para vocês, o Rio de Janeiro hoje em dia é uma cidade que tem a vocação turística, não tem outra coisa aqui, acabou, a gente tem que considerar que o Rio de Janeiro é uma cidade turística, e a gente tem que fazer esse tipo de coisa mesmo, e é um passeio legal, vale a pena ir no Pão de Açúcar, para quem é mais radical, você pode escalar o Pão de Açúcar, dá para fazer isso também, eu cheguei a fazer isso uma vez, precisa de algum conhecimento de corda, em determinado momento você tem que fazer uma escalada de 12 metros, que é realmente com saboneteira, é fácil, não é nada complicado não, mas por questão de segurança é bom ir com uma pessoa que já tenha conhecimento, que esteja acostumado a subir ali, não aconselho você a simplesmente sair subindo, se não tem o know-how, né. O resto é caminhada, então basta ter um tênis de boa qualidade, que você sobe e chega lá no Pão de Açúcar. No Morro da Urca é ainda mais fácil, o Morro da Urca eu fui recentemente, né, depois de velho, gordo e coisa e tal, eu fui no Morro da Urca, é só caminhada, não tem nada de escalada, então é bem tranquilo de chegar lá em cima, né. Enfim, o Rio de Janeiro precisa mesmo de revitalização, eu não vejo problema nenhum aqui, o pessoal está apontando que não, mas que no passado já teve um, eles botaram uma iluminação no Pão de Açúcar que matou os insetos, esse pessoal, eu vou te falar um negócio, o povo chato, viu, esse pessoal ambientaloide é muito chato mesmo, né. Enfim, já tem um monte de gente reclamando do projeto, corre o risco do projeto da tirolesa ser embargado, porque, né, começa a chorar o pessoal, ah, mas vai ter quatro cabos de aço ligando o Pão de Açúcar ao Morro da Urca. Cara, já tem um monte de cabo de aço lá ligando o Morro da Urca ao Pão de Açúcar, que diferença faz no final das contas, né. E, aqui, ó, o Pão de Açúcar e o Morro da Urca já são cumes fortemente antropizados, ou seja, é, se você tinha esperança de preservar a natureza ali, meu amigo, você chegou meio que uns 200 anos tarde, né, porque já desde o século passado o pessoal já fez intervenção lá, já construiu coisa, o bondinho, esse bondinho atual já é a terceira versão do bondinho que vai pro Pão de Açúcar, os primeiros eram de madeira e coisa e tal, é muito antigo esse bondinho do Pão de Açúcar, né. Enfim, como sempre o pessoal reclama isso. E o bacana dessa história é que você vê como é que a ética libertária resolve essa coisa. Uma propriedade privada resolve esse tipo de situação. Pronto, o dono faz, ele decide o que quer fazer. Quem for o dono daquela área vai lá e faz a intervenção que quiser. Ah, mas vai matar os insetos. Ah, Paulo, para com isso, pô, que bom que vai matar os insetos, né, porque fica menos inseto pra encher o saco da gente aqui no Rio de Janeiro, né, pô. Esse pessoal realmente, o que me intriga, cara, sempre tem alguém pra reclamar, é inacreditável isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.